Defensa e Pro Tecidos apresenta a oitava temporada do Pesca Show Podcast, com oferecimento de Squad Uniformes, Albatross Fishing, seu melhor companheiro de pesca, BRK Fishing, vista seu mundo, Varas Lumes, time pirata, Massa da Boa, massas especiais para pesca, Titã Boias, arremesso de milhões, Soft Cut, tábuas personalizadas, Cachaça Metida Mineira. Fala comigo, olha aí mais um Pesca Show Podcast, começando direto da cobertura dos artistas, todas as semanas-feiras, ao vivo no canal do YouTube às 21h e também pela rede SDPTV em streaming e aos sábados. E aos domingos, a gente na TV Franca e região, passando o Pesca Show, correndo trecho para o Brasil, cicando a linha, desenhando amizade, sempre protegido com Defensa e Pro, tanto ambiente quanto tecido. Aí não tem tempo ruim para aqueles mosquitos indesejados, né? Sempre junto e misturado. Mais uma vez, a gente dá uniforme, spread uniformes, meus parceiros que vessem o Pesca Show, nas apresentações, no podcast, no jeito que você pode personalizar também, seu uniforme com uma spread uniformes, legal? Além disso tudo, o Pesca Show tá sempre naquela resenha, né? Barbearia, dando talento, talvez você fica meio alata, que é brava, né? Tá passando a idade, sempre fazer a barboterapia, tem desconto sempre lá, pode chegar junto. Galera, tem uma notícia bacana demais pra vocês, porque eu sempre passei. E eu passava perto daquela represa, eu falava, eu preciso gravar. Eu preciso gravar aqui, eu quero saber se eu consigo pegar peixe e tal. Do nada. Do Neida, nem diz a expressão dos memes. Apareceu o recanto do Tatu. Um lugar cinematográfico, uma parceria incrível do Tatu, ali toda a turma, ali com um guia incrível chamado Olavo, Olavo Baracate. O que que nós vamos aprontar? Em pleno inverno, travato com arena, represa, Paiva Casa e Mariporã. No recanto do Tatu, um lugar incrível pra família, com estadia, alimentação, aos sinais de semana, seriados, tem toda aquela dinâmica. E durante a semana, de semana, de semana, de semana, pode chegar lá, tem estadia, dá pra você fazer um churrasquinho, combinar com o Tatu, dá pra você pescar com o lavinho, chique demais, e é top. E aí, pra comemorar, só tomando aquela cerveja de qualidade. A cerveja oficial do Pesca Show. Uma cerveja que é de pescador pra pescador. Uma história de Okinawa. É? Uma cerveja de Okinawa? Não. Você vai entender. É a tal da Lutinabir. Aquela cerveja que você vê toda segunda no Pesca Show. E quem tá aqui pra contar a história é o CEO da cervejaria. É, ele, além de ter muitas histórias dentro desse projeto da cervejaria, de criar uma cerveja com homenagem ao Vinal, vocês vão entender porque o Tinar é o Tiamadu. Vocês vão entender o que é o Tiamadu. Da Uttinabir. Então, Pesca Show? Tiamadu. Tá no ar. Simbora, solta a minha. Tiamadu. Você pescador, papai. É assim que a gente chama. O que que é o Tiamadu? Tiamadu, no dialeto de Okinawa, significa tamo junto. Anderson da Uttinabir, tá aqui hoje no Pesca Show. Uma honra recebendo o meu parceiro. Meu parceirasco. É o seguinte. Vamos entender como começou essa paixão e criar uma cerveja própria, né? Nós vamos falar sobre a história da Uttinabir, né? Da origem de homenagem ao Okinawa, a história oriental, que nem parece, né? Pra gente falar, né, Anderson? E assim, vamos primeiramente entender o lado comerciante. Você tem um comércio na Zona Norte, né? Uma casa oriental que realmente é referência em termos de encontros, né? De happy hours, de espaços reservados pra eventos. Conta um pouquinho do teu comércio em geral. É, eu tenho um restaurante na Vida Generota de Babel Mel, em 2010. Que chama Tokyo Station. Que é um espaço inspirado nas cidades de Tóquio, né? E bem temático. Comida totalmente diferente dessas de prodígio, né? Mais a comida do dia a dia do Japão. Somente pratos quentes, assim. E a comida do... Trivial no japonês. E é japonês fazendo. É o principal, né, velho? O que eu falo? O restaurante japonês, você vai ter que ser no mesmo japonês. É bom barato, né, cara? Mas, assim, ali você criou uma cultura incrível com toda a estrutura do restaurante. É temática. A área externa que se criou pra eventos, pra áreas reservadas de festas e eventos. A gente tá tendo uns eventos lá, lançamento de maca. Churrascos orientais, isso? Churrasco. Você sabe que hoje tem vários restaurantes que têm feito churrasco oriental. Direto ali. Inclusive, tem um cara que ele é exibido que toda vez vira e mexe, ele faz um churrasco oriental, com tareco, gengelim, gengibre, né? Vai colocando uns toquezinhos pra dar uma de preciosa, né? É, vai marcar, então. Esse é o pó, chamõe, no peito. Chamou, né? Chama. Chama. Chama, Dilma. Aumentou a responsabilidade. E aí, o que é que acontece, galera? De segunda a segunda, é isso? Não, de terça a domingo. Domingo, só o almoço, né? Agora, de terça a sábado, almoço, juntar. E só dá meio-dia às quatro, almoço. E tem uma área reservada pra eventos, tá bom? Isso, a área do fundo, que é aberta, né? A gente fecha muitas festas e eventos especiais. Chega no Caldoano, tem muita festa de empresa também. E vocês estão convidados aí pra fazer um evento lá de churrasco. Nós vamos gravar um podcast, né? É, é isso aí. Aquela área externa é muito legal, rapaziada. Agora, Anderson, vamos entender o lado. Por que criar uma cerveja com o nome Uti Namier? Em homenagem ao Kinawa. É, o Kinawa, pra explicar pra vocês, é uma província que fica ao sul do Japão, que é da onde minha família veio, né? E o Chiná significa Okinawa no dialeto de Okinawa. O Kinawa foi um país independente há alguns anos atrás. Um distrito. Aí, eu tive um sonho sobre essa cerveja. Usei várias referências no rótulo, né? Com kimonos, que são típicos da região. Os X-Sas. Aí, quem quiser ter mais informação, entra no nosso Instagram, né? Da Uti Namier, lá eu conto um pouco da história da cerveja, de como foi criada. É uma cerveja, uma American Largue, é uma cerveja bem... Delícia. Bem leve, combina com qualquer prato. Oficial. Oficial. Vou tomar um pouquinho aqui pra te acompanhar, né? Então, só pra eu entender. Os rótulos são diferentes, mas a cerveja mesmo? É, é uma cerveja artesanal. Tem o nosso diferencial, né? Fiz em parceria com a cervejaria Lungerbisch. É uma cervejaria lá da Senhora da Cantareira. E a gente cria um. Ela é uma cerveja simples, mas diferente. Como é o japonês. Parece simples, mas é diferente ao outro tempo. É, fez tudo tudo lá no céu, não tem jeito. É igual a porção que eu vou levar pra vocês agora. É o simples diferente? Parece simples, mas é diferente. Vamos lá dormir. Ele é boquinha. Olha aí. Olha aí. Não, cara, tem que ser o bota. Aqui, ó. Tchamadinho. Tchamadinho. Essa daí é uma panceta. Pancetinha. Combina bem com uma geleia. Também tem o limão ali, né? A geleia é legal por conta do agridoce. Tem tudo a ver com a outina. Porque é diferente do Japão, que o consumo de peixe é muito grande. Na província do Equinal, o maior consumo de peixe é de carne de coco. Tudo a ver, hein? Você acertou. Certeiro. Conexão. Lei da atração, pai. Ó. Hum. Mano. Tchamadinho. Ó. Eu não vou puxar sardinha, não. Mas ainda a house tá começando a judiar. Esse aí... Porque a qualidade, lógico. Tem o mestre assando, mas se não tiver uma proteína de qualidade, irmão... Da house. Cara, que sabor da sua panceta, cara. Verdade. Hum. É engarralho. É engarralho, pai. Eu esqueci, mas deixa eu pegar aqui. Não. Não. O lance de você criar a cerveja, né? É uma amedanagem. Você falou que é um sonho, que gerou uma sequência de coisas para chegar a esses projetos. Quanto tempo gerou até chegar a esse projeto? Ah, foi rápido. Eu tive um sonho mais ou menos em janeiro desse ano. Um sonho com meu avô, que já morreu há 20 anos. E ele teve um sonho, ele queria conversar comigo e ele falou que eu ia fazer uma viagem. E no sonho, pelo menos, eu estava trabalhando, eu fui na casa dele. E no sonho ele falou pra mim assim, você vai fazer uma viagem para o Chiná. O Chiná é uma palavra que você não escuta muito. Porque depois que virou uma província japonesa, você falou que não. O Chiná é o nome que se falava antigamente. E eu já estava frequentando lá o pessoal dos clubes japonês, lá perto da minha rua, da Zona Norte, onde eu moro. Aí, quando eu acordei, eu associei um monte de coisa. Eu falei, puta, tem um produto pronto. Que vai chamar o Chiná Vila. Aí, o rótulo já estava mais ou menos tudo na minha cabeça. E, deve ter sido lá para o final de janeiro. E, em março, eu lancei essa dele. Graças a Deus, tem um sucesso aí. Eu também aceito. O que é legal? A Chiná Vila, hoje, ela ocupa, principalmente na capital de São Paulo, grandes locais entre mil títulos de carne, entre grandes baladas de São Paulo. O pessoal adaptou porque ela é vendida tanto na Long Neck quanto na 600, né? E a Long Neck virou aquela coisa da referência entre conveniências. Então, as conveniências, meus amigos de pós-gasolina, que gostam de uma cerveja tradicional de qualidade, é... É... Tira Vila. Aí, no GC, pode solicitar pelo Instagram, do jeito que está aí. O departamento de vendas vai entrar em contato. E detalhe principal, a pronta entrega, estoque, tudo certinho, mediante o que você precisar, a quantidade que você precisar. E um detalhe muito legal, uma cerveja de uma qualidade muito boa. Desde que nós começamos a parceria, os convidados que passaram aqui, Anderson, o que é que você está aqui? Eu já falei isso em nó. É... Experimentam uma cerveja e tomam uma cerveja leve, de uma forma que degusta. É diferente de... Sempre com moderação, porque o álcool a gente sempre fala que é com moderação. Mas degusta de uma forma... É... É... De saborizar. É o... É o... Aquela pessoa apreciadora. É diferente do bebedor, né? Isso. O bebedor é aquela coisa de pegar a parra virar. Não. Isso aqui é para se apreciar. É um produto para se apreciar. É um diferencial. Tem uma história, um contexto familiar. Um sonho. Esse é o diferencial. Quando eu falo para vocês que o Pesca Show traz histórias que vocês não acreditam, o cara teve um sonho. Ele sonhou para idealizar isso. E realizou. É verdade. E apesar de... É parte do sonho de alguém. É. E apesar de ser uma cerveja artesanal... Que sonho, parceiro! Que sonho, velho! É uma cerveja artesanal, mas com preço bem acessível. E queria mandar um abraço aí para o Renato Nangervich, que foi o que desenvolveu a fábula da cerveja, né? E acreditou no sonho e graças a Deus nós estamos aqui, né? Então existe uma fusão, né, cara? Porque eu acho que assim, desculpa. Ele dormir mais. Para sonhar mais, para a gente ter mais resultados. Sonhar mais. E eu acho que vai vir mais novidades. Mas a gente vai falar ainda agora. Mas não vamos falar ainda agora. Calma, tem muita coisa para falar. Não é verdade? Claro. Nós vamos apreciar esse porquinho aqui. Vamos pegar aqui essa pancetinha. Nossa. Porque ela vai lá no Recanto do Tatu. Ah, fala comigo. Deixa eu ver a câmera aqui, sabe? Ok. A Fish Trip. A Fish Trip. Meus parceiros da uma das melhores operações de pescobertura brasileira. que é uma das melhores operações de pescobertura brasileira. Sempre ensina a gente para todo o papelário. Você imagina a menos de 50 km de São Paulo. Uma pousada com restaurante, estadia, espaço de lazer. Recanto do Tatu. É o parceiro do Tatu, que é uma figuraça, esposa, Renato, toda turma. E o Olavo Baracate, que é o guia ali da região, que é o cara que respira a represa de Paiva Cássio, que é a represa de Mariporã. Que, cara, é muito legal que é uma represa de Misty. Ela é menor, então fica... Você pensa que é mais fácil localizar. Não é fácil. Ela soprava em inverno. Não é fácil localizar. Mas o pesca achou um dedão jamais, né? E a gente foi ali, né? Pescar, conhecer um pouco de uma opção de pesca fantástica. De um dia real de pesca próximo a menos de 50 km de São Paulo. E a gente foi lá. Com a Secura de Proteção Maniculare. Peguei minha bala de prata. Fui embora, rodando. Cheguei no Recanto do Tatu. Cine-ma-to-gráfico. Você vai ver sempre essa palavra quando eu assinar as 5 estrelas. Recanto do Tatu. Olavo Baracate. Um dos maiores guias bravos que tem na região. E o Mariporã. Mais cachorro. Mais carinho. Daqui a pouco tem mais... Tchamadu! O Tchamadu! Fala comigo! Olha a gente aí numa trip legal demais. A menos de 60 km de São Paulo. Pertinho. Eu tô falando de Mariporã. Estamos chegando no Recanto do Tatu. Um lugar incrível. Que você pode se hospedar. Pescar. Almoçar. Passar um dia de lazer com a família. Incrível. Com várias opções. Tá ligado à natureza. E a gente tá a caminho aqui. Merando a Serra da Cantareira. Pertinho. Em Mariporã. Sempre, né? Com a ficha Trip Brasil. As melhores operações por todo o Brasil. E seguramente na estrada com security. Proteção veicular com a bala de prato. Correndo trecho. Vem junto com a gente. O Pesca Show tá chegando no Recanto do Tatu. Se liga aí! Transcrição e Legendas Pedro Negri Deus abençoe grandemente. Uma oportunidade de estar aqui. Graças a Deus. A Sara trabalha com a gente. Dá para pegar um rio do rio. E aí, o que você tem aqui? Um pedaço do céu ou não é? É um pedaço do céu. Quanto tempo você tem aqui, Daniel? 42 anos. 42 anos você está aqui? Não, eu tenho 45 anos. Mas eu estou aqui há 42. Já vem de família então? Já, já vem de família. O que é o Recanto do Tatu para essa galera que está vindo em casa? O Recanto do Tatu é um espaço principalmente familiar. O funcionamento daqui é o final de semana? Sábado, domingo e feriados nacionais para o restaurante. Para pescaria, para pesca, camping ou hospedagem, de segunda a segunda-feira. Aí você que está em casa pode vir a semana inteira se quiser. E sábados, domingos e feriados a galera que quer curtir o restaurante almoçar com o encontro cinematográfico para essa Serra da Cantareira aqui direto de Mariporã no Recanto do Tatu. É só nossa primeira chegada. Tem pescaria, tem muita coisa para a gente mostrar para vocês, certo? E vocês vão ver. Vamos mostrar para vocês. Então vamos lá. Bora! E aí, rapaziada, esse é o Recanto do Tatu. Esse é um dos apartamentos que tem aqui, ó. Que manda aí e de cá. Ó, dá uma olhada aqui top demais. Esse é um apartamento. Aliás, aqui é um pouquinho de tudo. Aí fica o bar. Dá uma olhada, as camas tudo bem arrumadinho. Ó, meu Deus do céu. Não me viu não, ele está cansadinho só. Aí, ó. Ali resta, cara. Então ela... E ela estava... Você sabia que ela estava avisando? Ela estava avisando. Ela veio, ela desceu, ela começou avisando do pintinho dela. Está lá seu filho, moleque. E aí, ó. Ai, ai, ai. Me acorda amanhã. Ai, meu pai amado. Que delícia agora. Que delícia agora. Que delícia. Que delícia agora. Tchau, tchau. E aí, rapaziada, as esquinhas albatross, né, gira 85, vamos trabalhar com ela. Fala comigo, rapaziada, bora lá, começar, uma coisa muito importante que eu utilizo é os protetores de carretilha da albatrossa, fora de série, todo carpetado, aqui ó, vamos de V, 73C, legal, bora lá. Nas varas nós estamos usando a Viper 12 libras, interiça, legal, uma vara de ação rápida, bacana, 58. Vou usar também a Tunisapro, tá vendo, a Tunisapro, essa aí é 14 libras, 58 também, albatrossa aqui ó também, essa é a V 73, pretinha, top, os armamentos estão prontos, partiu. Tchau, tchau. E aí E aí Fala comigo, você que tá em casa. Olha a gente direto da empresa de Marimporã, Paiva Cássio chama aqui, né, a empresa, estamos próximo a barragem, com o Gui Olovinho, com o apoio do Recanto do Tatu, e você que tá aí em casa curtindo a gente aí, se prepare, hein, porque é muito aprendizado, cada trip que o Pesca Show passa por todo o Brasil, junto com a Security, de Proteção Veicular na Estrada, com a Fiche Trip também, a agência de turismo com a gente, sempre indicando pontos de pesca, e o que que é legal, aqui você tem uma, uma, praticamente uma represa mais urbana, mais próximo da cidade, inclusive meu irmão Papã gravou aqui com a Natureza Urbana da Fiche, com o Lavinho, foi sucesso total a gravação, e a gente veio aqui conhecer, a gente sempre passa perto, fala, puxa, onde eu vou pescar aí, é só desejar que dá tudo certo. Um apoio do Recanto do Tatu, Daniel e a família, ele é legal demais, atendimento top, ao final de semana você chega no Recanto do Tatu, tem feriados, ele é almoção top, tem um espaço pra galera de caiaque, que gosta de sair, barcos também, todo o apoio da marina, é uma marina também, tem as estadias, tem salão de jogos, piscina, lazer pra família, um esquema que tem um tipo de um redário, um solário também na beira da represa, com atendimento, durante a semana dá pra combinar um churrasquinho pra galera fazer ali, né, junto também com o trabalho do Olavo, o Lavinho que vem junto aqui com você, você vai estar no barco dele com todo o apoio, as dicas de isca, sistemas, linhas, é muito importante esse lado do guia, né, de ouvir o guia, pra ter sucesso nas pescarias. E o Olavinho, é show, pai, já pôs a gente na cara do peixe, e ó, o seguinte, ainda nós estamos no inverno, hein, bora lá. O bravo tem nome, ó, o Olavinho, fala comigo. É um fiote. É um fiote que vai estar valendo, né? Você vê onde eles estão lá no coisa, lá no tronco. Olha aí, azulão, azulão. Azulinho. Azulinho, azulinho. Azulinho, tá na mão aí. Olá, Lavinho, mas o pai da onda. Eu falei a trocar isca, velho, aqui, é ouvir o guia, prestar atenção, ele tava com uma isquinha transparente, mais translúcida. É a leitura. É isso aí, cara, tem que prestar atenção, troquei isquinha, puto acima. Stickzinho, superfície. Aí, rapaziada, azul, amarelo, tudo aparecendo na gravação. Aí o peixe tá gelado ainda, hein. Fazer uma foto. Ah, com a isca 360, bonitão. Vai, azul, mostra teu potencial, olha lá. Rapaziada, estamos de volta no Recanto Tatu. Parcelo Lavinho, top demais. A gente tá pescando uma dica legal pra vocês entenderem o que acontece aqui na represa de Mariporã. Nós estamos gravando no inverno, não é? Porque tá esse sol aí, mais de 30 graus, que a água tá quente, não. A água ainda está gelada, né? Então, achar o peixe fica mais difícil, não é fácil. Porém, as isquinhas menores que eu tô usando, tá dando mais atividade. Estamos fazendo um trabalho técnico mesmo, minucioso, varrendo as laterais, as margens, tentando achar o peixe. O peixe tá naquela fase de... Transição. Boca fechada, que a gente chama, né? É, boca fechada. Ele tá saindo do cardume e tá indo pro casal. Só que qual que é o grande aprendizado disso tudo? As técnicas de arremesso, onde o Lulavinho vai falando, trabalhar mais lento, trabalhar a isca de formas diferentes, tanto meia água quanto superfície e subsuperfície. Então, é isso que é o importante. Eu falo para os novos adeptos, principalmente aquela galera que gosta e quer aprender a pescar com o Naré. Aqui é um berço, aqui é uma escola. E o professor tá aqui, ó. Cuidado. Não é, meu parceiro? Isso aí. Certo? E você que quer pescar, tá aqui na tela aí os contatos dele. Vai chamar o Lulavinho, vai chamar lá, vai montar pescaria tudo certinho. Dá pra fazer o churrasquinho na beira da barranca. Dá, tranquilo. Dá pra voltar, querido. Nós estamos voltando agora pro Recanto Tato. Vamos almoçar aqui hoje, né? A programação é essa, né? Então, dá pra chamar ele lá certinho. E a disponibilidade de segunda a segunda, né, irmão? Tranquilo. Chamou, esticolinha. Vem com a gente. Vem com a gente, vamos pescar. Agora é o seguinte, vou pro podcast, daqui a pouco vocês vão ver aí nossa resenha do Recanto Tato, que ele vai ter mais pescaria de tarde. Vamos achar os bocôs. É isso. Vamos de volta com o Pesca Show Podcast. Não esquece que eu tinha um beira desse jeito, servindo o copo. Dá licença. Tchau, Márcio. Tchau, Márcio. Antes. Recanto do Tatu, estamos de volta aqui, ó. Deixa eu ver a minha câmera aqui, que será. Seguinte, ó. Recanto do Tatu é um presente de Deus. Um espaço, realmente, ali, onde você pode ter paradisíaco na família. Asfalto tem praticamente a porta. Estrutura incrível. Estadia. Tem atenção. A represa, cara, da Paiva Castro e Mariporã, ela é muito prática. Muito rápida de chegar. Então, é uma opção rápida, custa o benefício bacana. As operações do Olavo, no Maracato, do Olavinho, também custa o benefício para pescadores. Dá para combinar com ele um churrasquinho na beira da pedra. Ele não faz só na beira do lago. Tem uma pedra estratégica, aquele pão de churrasco na pedra. No barato. Cara, vocês não têm ideia que bacana que é. A galera, os tomos atépticos e os pescadores aqui do Mariporã. E tem peixe grande, sim, lá em Mariporã. Tirando as pessoas que ainda continuam naquela mentalidade da matança. Hoje que eu peço em duas mãos. Peixe esportivo, rapaziada. Peixe que sopa, para a gente montar e pescar mais vezes. Matar peixe desse jeito. Não é um peixe que é feito em ponteiro, mas na peixaria. É um peixe de criador. Peixe que lá na represa vai ter pescado. É difícil, né? Não é fato, né? É difícil. Você quando começou um projeto, é difícil as pessoas entenderem que você não começou para bater em frente com ninguém. Você criou uma cerveja de um gosto, de um sonho, onde a pessoa quer entender que ela vai consumir um produto de igualdade. Que ela está tomando um gole de um sonho, de uma realização, de uma parceria com uma cervejaria, onde você fala, cara, obrigado, é isso que eu quero. Aquele 2 mais 2 é 4. E acabou virando a cerveja do pescador. Onde a galera pode ir, de onde quiser, tem um tiro a via. Detalhe, você faz um trabalho também, a galera pode entrar e vai falar, bom, eu não tenho aqui no mercado do lado, eu não tenho aqui na loja de conveniência, eu não tenho. É só entrar em contato no Instagram. E aí, nós colocamos lá. Pronto, é isso aí. É isso, filho, é em tempo real. Ah, mas pô, eu queria fazer uma peça. Vou fraternizar? Tá bom. Ao tirar, ela não vende para consumidor de final, ela vende para logista. Não, vende para final também. Porém, agora ela está criando uma linha consumidor de sinais. Como é que é? Na quantidade mínima, no formato direcionado, tanto para retirada, na zona norte, lá onde não dá o balão do estoque, quanto você também pode fazer a entrega direcionada, dependendo da quantidade. Então, é isso que eu falo. Porque a demanda foi muito grande. Acontece isso muito do mercado hoje, da internet. E é muito rápido. A gente começou em março e já está crescendo muito rápido. A gente está se adaptando aí. Estamos em vários pontos de instituição. E estamos aí, né? Uma parceria agora com o Pesca Choro. Vai crescer mais ainda, né? Fazendo essa parceria dessa forma. E eu procuro fazer o trabalho. E como eu disse, todo mundo coloca um produto dentro do Pesca Choro, comercialmente, a roda tem que girar. Mas o que eu falo é que você tem que acreditar que o produto é bom, que o formato direcionado é bom. Toda a cerveja combina com o churrasco. Ela combina com a resenha. Então, todo mundo que está envolvido com as marcas, que combina com tudo isso, eu falo que é diferenciado. Mas se o Basonte, por exemplo, vai fazer as entregas de evento dele, aquela água que fica dentro daquele copinho fechado. Qual? Não, vou tirar a minha. Aquele líquido misterioso, vai ter que tomar no copo da tigreira agora. Vai revelar. É isso. Assim que eu fiz um copo personalizado pra mim agora. Tá bonita? Olha aí. É isso, só alegria. E, ó, olha aqui. Falei doido. E assim, todo esse conjunto que é feito é uma combinação perfeita de grandes negócios, né? Porque a gente fala pra galera que está em casa. Pessoal, que vai fazer um evento fechado, que precisa ter, que possa de ter uma cerveja artesanal diferenciada, ela pode contar com a entrega imediata? Com certeza. Só entrar em contato com a gente aí através das redes sociais. Se for... Se estiver em São Paulo, tá ficando mais fácil ainda, né? Então, se estiver em outras cidades aqui, a gente tem que conversar, precisa de um tempo de... pelo menos uma semana pra gente conseguir distribuir. Mas dentro de São Paulo, dois dias a gente leva lá, entrega e... Pessoal, tá lá, galera, pessoal, amizade, porque também que eu falo, não é uma coisa que tem que ser de prova de entrega, né? Entendeu? Fala, a gente tem mil garrafas de cerveja. Dez mil não, mas mil a gente entrega. A gente tem que ser bom, hein, velho? Apreciei a não ser de moderação, não pode deixar, né? Lembrar sempre isso. Agora, um detalhe, existe um projeto inicial com a Marga. A partir desse momento que você está sentindo um comércio extermônico, surgiu novas ideias e fazeiras, talvez, os estilos IPA, criar outros produtos da linha. Claro. Aí eu conto com a ajuda do meu amigo, Renato Langerbisch, que é o mestre cervejeiro, né? Aí a gente vai conversar, já está conversando já, sobre, talvez, no mês do ano que vem, essa volta de novo, criar coisas novas, num formato novo, para bons entendedores, que a gente chama, porque há uma exigência de mercado. Hoje, a cerveja de artesanal criou um patamar e uma abertura comercial. Hoje, nós temos N de cerveja de comerciais, algumas que simplesmente só entraram no mercado por ter outros, úteros, que realmente ocuparam espaço pelo bom gosto, pelos mestres cervejeiros de parceria, que fazem a diferença, isso é muito importante. Cara, que legal, você conseguiu sonhar, você conseguiu encontrar um resultado final incrível, né? É, e as coisas acontecem, deve ser coisa de Deus, Talvez a cerveja, consegui fazer grandes amigos também, como vocês aqui na Boração Show, mas conheci também muitas pessoas noidais que estão agora nos restaurantes, que estão aqui na rede de cerveja, e é uma rede de pessoas bacanas, de amigos, por exemplo. Você é filho de japonês? Sou neto. Neto de japonês. Neto. Meu avô era japonês, nasci em Okinau, chegou aqui acho que em 1927, gostava do Makana também, entendeu? Tanto que ele morreu antes de eu nascer, meu pai não bebe nada, e eu sou um grande apreciador, eu sou um grande apreciador, eu sou um grande apreciador, eu também, também sou, você é um apreciador, nato. Nato. É isso. Falar em nato, você vai ver que já, já morreu. Ele vai, quando ele começa essas conversas, você pode se preparar, coisa boa vem aí. Não, ele está apontando alguma coisa diferenciada, e eu estou escutando, eu escuto o cheiro, sabe aquela coisa do escuto o cheiro? e ele está apontando para as panterias da Idahaus, e assim, a Idahaus quando chega no programa, ela entrega de uma forma, é assim filho, tem aquela música lá, você que é um cantor, chega com o meu, chega e, Isaac comeu, ainda bem que ele é churrasqueiro, se você me perdoa, cara, porque ele, agora cantar, não vai, não tem condição, sabe de que eu tenho dó, quando eu canto? É, da minha vizinha. Ah, então tá bom. Pescaria. O Anderson, o dó que eu disse, cara? Cara, eu pescava muito com o meu pai, quando eu era pequeno, mas... japonês, que não pesca, é isso, mãe. Mas hoje em dia, eu coloquei com o meu pai, eu tenho vontade aí, depois da amizade que a gente fez aí, eu vou fazer o convite, eu vou fazer o convite, especial de você. Eu vou gravar em algum lugar agora, durante... Pesquê é o que é mais rápido, mais próximo, porque eu sei que o meu comércio também é correria, né? Aliás, o que eu acho que o top stage é do meu comércio incrível, que é uma empresa familiar, né? O paizão tá lá, velho, todo dia. Quantos anos tá seu pai, velho? Desde 81. Bora. 81 anos firme e forte, e outra coisa, o tempo dele é dele. É, meu pai não é muito de cada coisa. Tá mais lá no salão mesmo. Tem um chefe mesmo, né? O meu pai provou de tudo lá, né? Entendo lá? Oh, provou de tudo, né? Ó, mostra pra rapaziada em casa, ó. Ele fez... Mano do céu, Sara. A Sara acabou de lembrar os beijos. A tagarela ficou sem língua agora no logo. Mano, esse... Basote, você é um ordinário, mano. Segunda-feira pode. Pode. Como é que eu levo o Basote? Não, é só chamar. Chama. Chama. Churrasco em domicílio, arroba Fernando Basote. Todas as redes sociais, a gente tem as receitas. Também faço corporativos, workshop. Chama a gente lá, que é daqui pra melhor. Aí a gente tem, ó, da Indahouse, o hambúrguer, é de ambos. Esse aqui, carne envolvida ambos. Isso aqui você acha lá. Meu amigo, hambúrguer artesanal, na churrasqueira, não tem coisa melhor. Pega um desse aí, dá uma mordida no trem desse aí, você vai ver. Ó, é suculência, é sabor. Nossa. Olha, é o famoso, é, como carne e queijo. Hum. Olha. E o pontinho? Você tá de brincadeira. O pontinho é esse. Vou apresentar, alguém não. Eu sou apresentador, eu sou cantor, eu sou churrasqueiro. Me chama que eu vou na sua casa, ou no seu trabalho, na sua empresa, festa de final de ano, a gente tá aí. Faço batizado, casamento, festa de sogra. Isso. É que bom, eu já disse que você me pegou pelo estômago, né? É, né? Que não é difícil, né? Como você falou. É. Vai ver. Não, que hambúrguer é esse, velho? É isso aí. Rapaziada, ainda ral, hein? É. Arrebertor esse aí, Dá cara preta esse aí. Bom. Bora, né? Eu não consigo mais falar. Nem pensar, né? Então vamos brindar. Vamos. Tchau, Madhu. Tchau, Madhu. Partiu o recanto do tatu. Bora. Tchau, Madhu. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. É fora de série, dá para combinar um churrasquinho durante a semana também com o Tatu, com o Daniel, com o próprio Gui aqui, Olavinho, também fazendo uma parceria de churrasco na beira da represa. É fora de série, pode vir para cá, vale a pena. O grau de dificuldade acontece na pescaria, é uma época onde os peixes estão começando a juntar para formar casais, que a gente fala sobre piracema, então o peixe fica mais difícil de pegar, porém, nós vimos muitos cardumes, muitos peixes, pegamos peixes, escapou o peixe, e é isso, um dia real de pesca. Compartiu o podcast agora, vamos guardar as coisas com a security de proteção vehicular, pegar a estrada, e a gente se vê esticando a linha no mais uma trip aí por todo o Brasil, o cara da pesca era do show, partiu o podcast. Estamos de volta com o Peixe Cachão Podcast, daquele jeito, né? De mais uma vez, juntar as mãos e agradecer a Deus por conhecer lugares como esse, como o recadão do Tatu em Mariporã. Mais uma vez, ao Tatu, a toda a família, o querido Olavo Baracate, obrigado por essa atenção de a gente chegar num lugar, conhecer um lugar novo. Tudo é experiência para a gente. Há mudanças, há vento, há... Clima é uma maior negatividade para uma pescaria. Porém, o que acontece? Localizar o peixe, aprender a trabalhar iscas, arremessos de forma diferenciada. Cada guia que realmente entra no pesca show, na minha vida, eu aprendo cada vez mais, porque a pesca é um aprendizado. E a reprensa de Paiva Castro mostrou isso, que é um aprendizado, é uma proximidade tão perto de São Paulo que a gente tem a facilidade de estar vivenciando isso próximo, numa rapidez, de você realmente ter esse tipo de operação para você. Chegando no recadão do Tatu com toda a assistência, combinando durante a semana, feriados ou o que for final de semana, uma receptividade incrível, um carinho muito grande. Cara, que legal vivenciar isso. Pesca show com oito anos, com oito temporadas, trazendo um conteúdo incrível, com pessoas incríveis. Como é meu parceiro Anderson Doutinabia, que é parceiro oficial hoje dentro do pesca show, vejo oficial no pesca show, sempre com moderação, onde a gente vai, nas gravações de Ribeira de Lágua, vamos estar ali fazendo churrasquinha, tomando uma, onde a gente vai, criando situações. O Basotti mesmo, o Basotti, ele foi na geladeira, pode pegar mais um dinabra? Não. Tá bom. Mas o senhor quer? Não, eu tenho aqui, eu só quero entender um negócio. É esse copinho seu, agora eu já sei o que tem. Eu já sei. O segredo foi revelado. Foi revelado. Agora é o seguinte, dá pra gente montar aquele esquema? Pra gente fazer um praza boa pra tirar a vida? Nossa. 2025 tá aí. 2025 tá chegando. A gente vai fazer um... Arrejei dos bastidores aqui, tava bem. Hã? Vamos, né? Vamos tentar mesmo. O que você acha? Pá, só se chamar aí. Vamos tentar montar alguma coisa, fazer um evento legal. Pra um amigo pescador, pra galera adepto que gosta do BBQ de qualidade. Basotti que tem uma parceria muito grande entre uma equipe incrível. Além de tudo, um apoio incrível também. Tá aí na house. Tá aí na house, com as proteínas. Foi uma equipe incrível também. Tá sempre com a gente aí também. Cacião e toda rapaziada, velho. Que também faz os eventos incríveis. Que criam esses eventos incríveis junto com as melhores proteínas possíveis. A metida mineira, que são parceiros nossos também, que podem chegar junto. Entendeu? Então, assim, toda essa turma que tá assalticante, contavam as apresentações incríveis. E é legal porque a gente vai... Vai ser um evento, rapaziada. Só pra vocês entenderem. A gente tava bolando, desenhando aqui ainda. Que a gente pode aproximar demais as pessoas que assistem a gente. E às vezes não teve a oportunidade de conhecer pessoalmente. Então nós vamos tá lá. Vamos abrir isso aí pro público. Eu acho que eles merecem. Criar uma situação de uma forma... Mais que eles... Com música ou talvez, quem sabe, workshops e pescaria é uma coisa diferente. Entendeu? De pessoas. A gente tava a criar. Eu queria um evento, uma feira. De negócios, né? Onde a gente pode fazer, onde as pessoas trocam informações e experiências incríveis. É pra isso que você criou o rótulo, né, Cássio? Pra participar de experiências incríveis. E comercialmente tudo que a gente fala, que nem a galera que tá no chat, participando o tempo todo, curtindo a gente, nas redes sociais, nas retransmissoras de TV, que deixam uns recados pra gente, falando sobre entrega, né? Sobre... Olha a entrega que eu vou fazer. Eu falo sobre entrega, ele vem e acaba com a minha entrega. Agora ele começou a puxar os roinho, velho. Ele não aguentou. Ele não aguentou, velho. O que você fazia com a coisa ali? Ah, vai começar. Fala, fala, fala. É só pra... Pode ter também lá, viu? Esse aí é um medalhão de frango. Você que enrolou? Com bacon. Nossa, dando trabalho pra enrolar bacon por bacon. Ah, desse aí lá na Indahouse. Já vim na Indahouse por um dia. Praticidade, qualidade, é lá que você arrumou, meu amigo. Aqui agora eu vou falar. Ele tem a cabinha parcializada dele, mas ele... Agora você pode personalizar essa aqui, ele também mata. Aqui. Daí eu finalizei o bacon, porque combina muito o molho taré agridoce com a nossa cerveja que a gente tá degustando aí hoje, né, meu amigo? Vamos ver isso contigo, né? Vamos ver. É o CEO, hein? É o CEO, é o CEO. Tá pra cantar? Pra secar, velho. Agora vai, hein? Meu Deus. A parceria de sucesso. Pesca Show, Indahouse, Bazote. Chama. Vou tirar dele. Tchamadu. Chama. Tchamadu. Tchamadu. Né? Tchamadu. Pra quem ligou a TV agora, não tem ele o que é Tchamadu. Tchamadu. É o Jum. O dialeto. Deokinau. Deokinau. Ah, não foi no deokinau? Você já foi praokinau? Ainda não. Estou me planejando aí, quem sabe, em 2025. Aquele laboratório, a ideia de vivenciar a história da família. É o mesmo termo, porque o Tchamadu é uma homenagem ao final, né? Quem sabe, eu venho lá pra ver os caras lá, né? E tem uma história que a galera gosta muito, né? Da bebida, né? O japonês bebe demais. É pescaria e japonês bebe demais. A ideia de sucesso é assim, tamo junto. Pronto. Aí. Assim que senta, assim que converte, você senta. Eu gosto do barato que é excelente, foi invisível. Tchamadu. Faz tempo que eu não sentava. É mesmo, aliás, é verdade, né? Na sétima temporada, você ficava sentado, né? Nossa, era ruim demais. É. Você ficava aqui naquela coisa de sentada, parado. Eu gosto dali, ó. Gosto dali, ó. É. Mas aqui é bom. Tchamadu ainda a House aí também. Ô, Cassio, dá a volta aqui. Vem cá, Cassio. Tudo improvisado. Esse cachorro mata, mata todo mundo. Vem cá, Cassio. Aqui, ó, do lado do Olympia, ó. Nossa. O diretor era doido, vocês não combinaram nada com isso. Olha a cara dos caras ali. Aqui, pera. Seguinte, 2025. Vem mais de novo. Vem mais de novo. Tchamadu. É, porque as câmeras... Nós estamos... Aqui, ó. E aí? Tudo certinho? Tudo ao vivo? Tudo improviso? Pergunta. Dá um copo pro meu amigo do Indahalda. Pergunta. Pergunta. Cadê? Ô, Chico, você que tá rogão vencido, vem. Cadê? Pega da caneca mesmo. Ô, Chico, quem sou eu? Não, 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 não. Você vai? Tá careca da minha. Ah, aí. Tá bom? Aí. Pode vir aqui. Viu. Peraí. Tchau, Amadinho. Primeiro eu tenho um presente de você. Opa. Você já ganhou. Quando você viu, já ganhou. Agora o presente da South Cut, que você tá personalizado. Muito obrigado. Pra você. Tá abrindo o homem. É pra ser grátis. Um ano de South Cut. Um ano de South Cut. Aí, cheio de promoções. Galera, pode personalizar. Você pode personalizar, tal, inclusive, com o nome da Otinabia. Eu vou tomar muito Otinabia aqui. Chama. Aê, cheguei aqui. Meu comercial. Obrigado, viu? Chama. Aqui, ó. É desse jeito aqui, ó. O Pesca Show tem uma união incrível de pessoas. Cássio, que representa a Indahouse. Aqui, ó. Conversou no Otinabia. Todo mundo joga. 2025 tem um evento incrível que vocês vão ver aí. Tchau, Amadinho. Tchau, Amadinho. Tchau, Amadinho. Tchau, Amadinho. Vai ter um evento incrível com churrasco, cerveja de qualidade, proteínas de qualidade. Parceria aqui da Indahouse, com toda a equipe da Indahouse, com o Fernando Basotti, com o Tinaria, com o Anderson. Chegue conduzindo tudo isso. E vai ter uma novidade incrível que vocês vão vivenciar isso em 2025. Por quê? Nem vocês sabem. Eu aceitei aqui no sul. Vem aí um reality. Vem aí um reality. Vem, Tredon? Vem aí um reality com o Pesca Show, com muito churrasco, com muita pesca, com muita história. É verdade, Cássio? Pô, vai ser demais, hein? É verdade, Basotti? Eu tô nem. Eu tô nem com vocês. Eu tô boiando aqui. O comercial vem aqui perto do microfone. Bora, né? Você vem, porque senão não vai. Tudo junto. Tchau, Madhu. E é assim que a gente termina o nosso Pesca Show Podcast, nesta segunda-feira. Tchau, Madhu. Tchau, Madhu. Isso é hora da pesca. É hora do show. Tchau, brigada. Tchau, brigada. Tchau, sü spanais. Tchau, mü trail. Tchau,ерш wholly. Legenda Adriana Zanotto